Bibliotecas de São Paulo receberam óculos com uma tecnologia revolucionária. Eles transformam textos em áudios para deficientes visuais. Olha que legal! Bibliotecas municipais de São Paulo receberam 60 novos óculos de realidade virtual Arkham My Eye 2.0. Dotados de tecnologia israelense, eles são capazes de transformar textos em áudio, o que é especialmente bom para pessoas com algum tipo de deficiência visual. Os óculos também podem ser importantes para quem não sabe ler. Por meio de inteligência artificial, a tecnologia detecta automaticamente textos em livros, rótulos de produtos, cédulas de dinheiro e outras superfícies. Inclusive em telas de celular. Então, o conteúdo é transformado em áudio. Os óculos possuem ainda uma tecnologia avançada de reconhecimento facial. Isso permite ao usuário identificar melhor pessoas próximas, informando características como gênero e idade aproximada. O Arkham My Eye 2.0 é a versão mais recente dos óculos. As 60 unidades do dispositivo vão ser disponibilizadas a 54 bibliotecas paulistanas. Cada um deles custou R$ 14.900 aos cofres da prefeitura. A Dell anunciou uma nova versão do Concept Luna. Um computador com design modular, feito para ser aberto pelos usuários em alguns minutos. Olha só! Uma nova versão do Concept Luna foi anunciada pela Dell. Com um design modular, o computador foi criado tendo como ideia a possibilidade de ser totalmente trocável pelos usuários, em questão de minutos. O conceito foi apresentado pela Dell no ano passado, tendo como foco o perfil sustentável e a facilidade de manutenção. A empresa também viu o Concept Luna como um bom futuro para os notebooks da marca. Basicamente, o design do dispositivo beneficia o menor uso de cola, cabos e parafusos. Segundo a Dell, esses componentes atrasam bastante o processo de conserto de um computador, com técnicos levando até uma hora só para desmontar uma máquina. Os componentes do Luna estão sendo pensados para serem mais acessíveis e reutilizáveis. Em momentos de manutenção, as peças seriam removidas a partir de sucção de robôs. Enquanto isso, recursos de telemetria mostrariam se as peças ainda podem ser usadas e o que realmente aconteceu em um defeito da máquina, beneficiando uma troca mais precisa. Até 2030, a Dell pretende adotar 100% de materiais reciclados ou renováveis para as embalagens do que produz. E ao menos 50% de peças e componentes renováveis nos equipamentos fabricados.